As cidades que estão renovando, que não é reeleição, que há uma movimentação de renovação, inclusive geracional, o campo está em aberto. Eu diria que a gente tem presença em mais da metade das cidades que são capitais, mais da metade das capitais, a gente tem pré-candidaturas. O PT tem um tempo de televisão junto com a federação que tecnicamente viabiliza candidaturas, tem um financiamento público. Então eu acho que qualquer tentativa de fazer uma previsão, você pode até fazer uma predição, um cálculo de que diante das lideranças que estão se colocando como candidato, mais consolidada, menos consolidada, vai ter um desempenho menos favorável. Mas eu acredito que o PT e essa polarização que ainda existe, que vem da eleição passada e a inovação, que eu acredito que o PT tem que inovar nessa eleição, se adotar algumas inovações do ponto de vista de projetos e do modo como organiza a campanha. Eu acho que o nosso desempenho vai ficar melhor do que o desempenho nas eleições de 2020, com certeza. Não vejo como a gente tem um desempenho menos favorável do que 2020. Que inovações seriam essas? Tecnológicas. É impossível pensar numa eleição municipal, numa capital, sem utilizar as novas formas de comunicação. O papel das lideranças e dos formadores de opinião na formação da opinião do eleitor tem diminuído. Os eleitores formam a sua opinião muito em função do que eles ouvem, do bombardeio permanente que eles têm das redes sociais, dos diversos... É uma eleição sem palanque, né? Exatamente. O palanque, na verdade, está nas redes. O palanque está no outro lugar, que é nas redes. Então, eu acho que quem tiver uma capacidade tecnológica, capacidade de manejo dessas ferramentas, quem conseguir captar o sentimento das pessoas, inclusive utilizando de tecnologia, com pesquisas mais, com uma base de participantes mais ampla, para ser mais preciso, consegue ter uma comunicação mais eficiente e eu acredito que um desempenho melhor.